Sim Mais um dia chega ao fim Vou pra casa até que enfim Quando o rádio a tocar apenas me lembra de ti Vai tocando a canção que marcou esta paixão Conduzindo na avenida sou guiado na emoção Não quero mais ficar sem ti Vou entrar em casa e não te ter ali Dois copos de rumo com gelo e solidão Mas quando chega a noite voltas tu na cama E o meu pensamento é por ti que chama E a lua conduz meu destino E me diz que tu és meu caminho Volto-te a ligar em cada madrugada Culpo o coração que não penso em mais nada Digo tudo o que sinto sem filtro Só contigo tudo faz sentido Volta para mim Sim Mais um dia chega ao fim Vou pra casa até que enfim Quando o rádio a tocar apenas me lembra de ti Vai tocando a canção que marcou esta paixão Conduzindo na avenida sou guiado na emoção Não quero mais ficar sem ti Vou entrar em casa e não te ter ali Dois copos de rumo com gelo e solidão Mas quando chega a noite voltas tu na cama E o meu pensamento é por ti que chama E a lua conduz meu destino E me diz que tu és meu caminho Volto-te a ligar em cada madrugada Culpo o coração que não penso em mais nada Digo tudo o que sinto sem filtro Só contigo tudo faz sentido Volta para mim Mas quando chega a noite voltas tu na cama E o meu pensamento é por ti que chama E a lua conduz meu destino E me diz que tu és meu caminho Volto-te a ligar em cada madrugada Culpo o coração que não penso em mais nada Digo tudo o que sinto sem filtro Só contigo tudo faz sentido Volta para mim E o meu pensamento é por ti que chama E o meu pensamento é por ti que chama E o meu pensamento é por ti que chama